Isso aqui não é pedido de ninguém, mas já estamos gravando. Sunny Rap, esse aqui é o rap do Mike, ou então Manjiro-Sano. Lembrando, nunca assisti nenhum episódio de Tokyo Revengers. Se você tá ganhando de paraquedas nesse re-ret, já saiba disso com antecedência. Eu não me incomodo com spoilers, até porque a chance de eu assistir Tokyo Revengers tão cedo não tá... Tipo, é bem baixa, é bem baixa, como minha memória é fraca também. O que eu vi é que tem grandes chances de eu esquecer daqui a um ano, sabe? Mas bora lá, em um, dois, três. Já tô vendo que eu vou ter que censurar algumas imagens nesse react. Muito obrigado pelo follow, bendito, seja bem-vindo, mano. Ah, repetindo mais uma vez, eu sei que tem muita gente que fala por aí... Ai, mas a suástica é um símbolo bodhista, ai, é um símbolo do anime que eu gosto pra caramba. Puta que pariu, brother. Isso não é porque você gosta do anime que te dá o direito de usar a porra de uma suástica na sua rede social? Sem você achar que ninguém vai se importar, tá ligado? Pelo amor de Deus, evita usar a suástica nas suas redes sociais. Da mesma forma que eu sempre evito deixar a suástica aberta no vídeo quando eu posto no YouTube, tá? Eu sempre boto um borrão em respeito, tá? A todo histórico que esse símbolo tem. Tudo era tão perfeito depois de os conhecer Tudo do nosso jeito, ninguém queria crescer O Bají deu a ideia de nossa gangue criar Me pedirão pra ser o líder Então eu devo liderar Mas só que algo aconteceu Uma ligação mudou as nossas vidas Caso doura e baje o que aconteceu É do meu irmão essa oficina Quer dizer que o Chilichiro morreu Eu tava aqui, tipo, ouvindo a música Eu demorei pra perceber que tava nesse clima triste Até agora Depois do que aconteceu Depois do que aconteceu Depois do que aconteceu Ok Beleza 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 Mas se você sai da gangue, ô, Mikey, significa que ela vai tomando o cu? Mano... Moleque, o cara virou um super sardinho. Moleque, o Mike virou um super sardinho na porra da luta contra os caras. Ok, né? E aí, mantém o suave. 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 E pelo visto, ele é só no chute, né? Pelo menos nessa maioria das imagens de luta dele, a maioria dos golpes que ele manda a chat é com o pé, não é? Ou foi só coincidência? Nossa senhora, tava errada, desculpa. O foda é que eu não tenho um tempo, né, velho? Meu tempo é limitado no dia a dia. Só tem um tempo pra assistir, tipo, um, dois episódios de anime. Assim, um dia, tipo, chorado. E por isso que, tipo, eu faço enquete, tá ligado? Todo mundo que é membro do YouTube, todo mundo que é subir na Twitch, tem acesso a essas enquetes, né? E decide quais são os animes que eu vou assistir. No caso, Tokyo Revengers tava na última enquete, mas quem ganhou foi Mob Psycho. Provavelmente eu vou meter ela na próxima enquete. Só que... Eu tenho certeza absoluta que só pelo simples fato de que Tokyo Revengers vai estar disputando com o Chainsaw Man, eu tenho certeza absoluta que Chainsaw Man vai ganhar. Eu vou colocar a Tokyo Revengers lá só por desencarro de consciência, sabe? Pra galera que ama muito. É muito difícil o Tokyo Revengers ganhar de Chainsaw Man, velho. Pela forma como tanta gente tá hypando essa história. E até mesmo eu fiquei empolgado pra assistir depois. Ele usa uma chinela poderosa? É o quê? Havaína de pau? E aí Lincoln, suave, cara? O rap do Kaká não vida, o DV. Pois é, ainda tem reserva que o pessoal quer muito que eu assista. Velho, é isso que me deixa triste, sabe? Vontade de ver esses animes eu tenho, mas eu não tenho tempo, galera. Não tenho tempo. Tem três canais no YouTube, é a live na Twitch. Eu não ganho o suficiente pra conseguir pagar um editor pra editar os vídeos pra mim, então eu tenho que editar tudo sozinho. E aí tipo, é um ciclo infinito, sabe? Eu me viro como eu posso. Ah, Matheus, obrigado pelos parabéns. Ah, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, esse vídeo aqui tá sendo gravado no dia do meu aniversário em live, tá? Ah, e pequeno detalhe, olha gente, vocês que assistem minhas lives, principalmente as de Fall Guys, olha o que é que eu ganhei ali atrás. Não dá pra enxergar direito. Mas é um... É um neon com o Guaranel Jesus e o meu bonequinho do Fall Guys. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e eu fui.